Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Mais um videozinho aqui pra vocês Onix LT 1.0 2014-2015 O que vem nesse carro, o que não vem Esse carro tá disponível para venda em Eunapolis, Bahia Hoje estamos no mês de novembro de 2021 Se você tem interesse, manda uma mensagem aí que a gente responde Se você é próximo aqui de Eunapolis e tal Esse carro tá todo original Então ele tem aqui riscadinho de garagem e tal Só um detalhezinho aqui Outro detalhezinho aqui Restante de tudo filé Um detalhezinho aqui também Não quis fazer pra não perder a originalidade do veículo Porque às vezes a pessoa vem e viu que o carro foi retocado Acha que foi alguma coisa grave E na realidade não foi Então eu deixei pra ver toda a originalidade do veículo Carro com quatro pneus novos Zero Foi colocado ontem Quatro pneus novos Carro todo perfeito Esse é o LT 1.0 Esse vem com O Limpador traseiro Ele tem trava nas quatro portas Ele tem vidro elétrico nas portas da frente Ele sobe e abaixa os vidros aqui na chave Ele vem a chave canivete Ele sobe e abaixa os vidros Ele tem uma função muito boa que eu gostei Que quando você abre o carro Ele liga os faróis Pra você estiver numa garagem escura Alguma coisa Até quando estiver no estacionamento de um shopping Um exemplo Você quer identificar qual é o seu carro Aí você liga Vou apertar aqui e vocês vão ver Pronto Acendeu os faróis Aí eu vou fechar No caso Aperto Pronto Desligou o faró Ligou Gostei muito dessa função aqui Top demais Não sei se no LS vem Mas no LT aqui veio Esse carro está com os bancos novos Até o antigo dono dele usou as capas No dia que comprou Então eu tirei ela hoje Então os bancos estão zerados Novo, novo, novo Ninguém nunca sentou aí Tá bom? Tirei Agorinha pouco Esse vem com somzinho Esse não vem com MyLink Tá? Não sei se porque não pediram Na hora da compra Tá? Manual Ele está com 82 mil quilômetros rodado Está todo originalzinho Então o carro está perfeito Eu gosto muito do Onix Por esses porta-treco aqui Porta-treco Que botar a garrafinha Que também serve botar a garrafinha Botar uns trequinhos também Mais outro espaço aqui Mais outro aqui Outro ali Eu estou lá Então o Onix Eu na minha opinião gostei muito Né? Tem mais aqui um lugarzinho também Se colocar uma garrafinha de água Alguma coisa, né? Pode pegar a mão aqui Farol Aqui o volante Né? Essa função é muito boa Então ele é controle É... Que alarme original do carro Você abre e fecha Aqui tudo certinho Né? Regulagem dos bancos aqui Você sobe o banco Ou desce Né? Por aqui Aqui é o encosto Vai pra frente Vem pra trás Né? Então essa é mais ou menos As funções aí Do Onix Tá bom? Muito bom Gostei muito do carro Tá? Pra dirigir o Onix Se você quer comprar um Onix Vale muito a pena Viu? Eu já tive vários gols E pra dizer a verdade Eu gostei muito do Onix Demais Carro muito bom Viu? Esse aqui mesmo sendo 1.0 Ele é um carro muito legal aí Tá beleza? Então Você que tem interesse de comprar um Onix Né? Compra É que Você não vai se arrepender Muito bom mesmo Esse está à venda Por 42 mil Né? 42 mil reais Se você tem interesse É só entrar em contato aí Né? Manda uma mensagem Que eu já respondo Tá bom? Valeu gente Um abraço hein? Até mais Tchau